E dessa vez eu quero mostrar aqui pra vocês como ativar o gravador de tela nativo no seu smartphone aí da Samsung não só com o Android 10, mas com o Android 9, 8, eu vou mostrar o passo a passo lá no site XDA foi disponibilizado o APK de instalação e também um arquivo de acordo com o seu Android então eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês peço como sempre, se puder, já deixa aqui o seu like, é rapidinho entra aqui debaixo, carimba o like aqui pra fortalecer esse vídeo e sem mais enrolações, bora aqui então para o nosso smartphone e como eu disse, eu vou deixar essa página, esse site aqui debaixo pra vocês e aí vocês vão descer um pouquinho, aqui tem alguns poréns, alguns modelos que não suportam e depois descendo, entra aqui nessa primeira opção de download aqui também embaixo tem as etapas que você vai seguir mas você pode entrar nesse primeiro link aqui de download apertou aqui, pode abrir com qualquer navegador depois vai abrir essa página e aqui você vai ter o APK então do gravador da Samsung que é esse aqui debaixo vai apertar nele, vai fazer o download e vai fazer a instalação vamos fazer o download aqui ó pode ver que já fez o download e a gente vai voltar e aqui temos um arquivo que você vai baixar de acordo com o seu Android se for Oreo, o Android 8 ou inferior você pode testar esse arquivo aqui e se for o Android 9 ou 10 você pode testar esse arquivo pai aqui no meu caso é o Android 10 então vou apertar aqui e fazer o download desse arquivo aqui pronto, depois você pode usar qualquer gerenciador de arquivos que você tenha pra gente entrar na pasta de download aqui eu uso o Solid Explorer mas pode ser qualquer um que você tenha e se vocês quiserem eu deixo o download dele aqui pra vocês aqui eu estou na minha memória interna e eu vou na pasta de download procura aí sua pasta de download aperta e vamos ter aqui então o arquivo do gravador que é o Samsung Record Screen e temos o arquivo a mais para que ele funcione aqui também então eu vou apertar no Samsung vou fazer a instalação pode ver aqui que fez a instalação não tem a opção abrir ainda a gente conclui e depois vou instalar o pai aqui o arquivo que eu baixei para que ele funcione também então eu faço a instalação desse arquivo aqui também depois eu vou concluir e agora aqui na tela inicial do nosso Samsung eu vou entrar aqui em cima pode ver que tem aqui um símbolo de novo um Nzinho aqui no canto que é essa bolinha aqui com N a gente aperta e a gente vai entrar aqui em ordem dos botões aqui na barra de notificações e aqui em cima pode ver que tem um gravador de tela agora você vai puxar ele pra cá dos botões que ficam ativos aí na sua barra de notificações então puxou pronto a gente conclui e temos aqui agora o gravador de tela é só apertar nele pra você começar a fazer as suas gravações aí e esse então foi o vídeo eu espero que tenha te ajudado você que tem um smartphone da Samsung vai estar aparecendo mais dois vídeos no final de temas bem legais pra você que tem um Samsung e também vou pedir uma coisa bem especial importante aqui pra mim pra você me seguir lá no Instagram é rapidinho agora tem o código QR Code que vai aparecer aqui pra você e é só você pegar a câmera aí do seu smartphone e apontar e você vai poder ir diretamente lá me seguir e tá dando essa força aqui pro nosso canal e é isso um forte abraço a todos e valeu